Bom dia a todos, bom dia igreja, quem está animado aí, diga amém, glória a Deus, glória a Deus como é bom nós buscarmos e invocarmos a presença do Senhor Não sei se vocês perceberam, nós começamos a divulgar semana passada, que nesse mês de julho nós estaríamos buscando a presença do Espírito Santo, amém? Buscando o poder do Espírito Santo e começa hoje, amém irmãos? Então nós vamos ter aí nesse mês de julho uns cultos diferentes, umas celas diferentes diferente, quem participa e frequenta um discipulado com seu líder de cela, diferente também nós vamos separar um tempo para nós orarmos e buscarmos a direção do Senhor, que o Espírito de Deus possa, esteja nos guiando e aí para começar hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês, quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Muitas vezes, nós estamos ali, tão acostumados com aquilo que vemos, que ignoramos aquilo que nós não vemos, mas que é real Quer ver uma coisa? O vento, o vento, eu moro num apartamento que é bem ventilado, é maravilhoso, eu não vejo o vento Mas eu sinto o vento batendo no meu rosto, soprando aquele frescor maravilhoso Alguém aqui gosta de vento? Aquele ventinho maravilhoso Esses dias, né, de pleno inverno, uma brisa mais fria tem soprado E como é gostoso, né, numa medida certa, né E isso é bom demais A Bíblia fala que o Espírito Santo é como um vento, sopra onde quer E quando nós conhecemos o Espírito Santo, desenvolvemos o nosso relacionamento com Ele Irmãos, isso faz toda a diferença na caminhada cristã Eu gostaria de te convidar a abrir seu coração Abrir o seu coração pra você ser ministrado pelo Espírito Santo E eu quero começar com vocês falando Quem é o Espírito Santo? Pergunta pro seu vizinho aí, que tá do seu lado Quem é o Espírito Santo? A gente tem falado, pregado sobre tantas coisas Sabe, é importante nós falarmos também sobre o Espírito Santo Eu quero te convidar nesse momento agora A sentar, você que ainda tá andando Procure um lugar, senta aí Não conversa com ninguém Porque nós vamos falar dele Dele, eu tô começando já Dele que é uma pessoa Diga, o Espírito Santo É uma pessoa Gente, o Espírito Santo não é uma coisa O Espírito Santo não é um objeto Não, 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 não O Espírito Santo é uma pessoa Você não vê Ele, mas você sente Ele Ele é real Você já teve aquela sensação De estar na frente de uma porta E do lado de lá você sentir que tem alguém ali? É quando você abre a porta e tinha alguém mesmo? É interessante isso Porque a gente pensa Que somente falamos com a nossa boca Mas nós falamos também com a nossa alma Já viu quando chega alguém perto de você Uma pessoa muito negativa Aí de repente você sente um negócio ruim Quando você olha Puxa, é uma pessoa Já viu? É assim também o Espírito Santo O Espírito Santo é uma pessoa Você não vê Ele Você não toca nele Mas você sente a presença dEle E se eu falar pra você agora que Ele está aqui E se eu falar pra você agora que essa pessoa Do Espírito Santo está aqui agora nesse momento Aleluia Eu já posso sentir a presença dEle Como você não sente o que eu estou sentindo Eu vou dizer Eu estou todo arrepiado aqui Eu estou sentindo um fogo dentro de mim muito grande Isso são algumas sensações que a gente tem Quando o Espírito Santo está operando Quando o Espírito Santo A gente diz também Fluindo através de nós A Bíblia fala que Jesus Após ter ressuscitado No terceiro dia Ele falou É necessário que eu vá Porque se eu não for O Espírito Santo não virá Então nós não estamos aqui Apenas pra falar De alguém que está longe e distante Nós estamos aqui Pra desfrutar de alguém que é presente Sabe quem é esse alguém? É o Espírito Santo Jesus foi Ele está à destra de Deus Mas ele enviou o Espírito Consolador Olha só que bênção Olha só que maravilhoso Pra você entender um pouco melhor Alguém gosta de melancia aqui? É bom melancia, né? Você consegue comer uma melancia inteira assim? Colocar na boca? É impossível, né? Mesmo que você seja Assim meio gordinho igual eu, né? Essa pandemia misericórdia Mas não dá pra comer uma melancia inteira Mas dá pra Quer dizer, em parte, né? Comer uma melancia Uma fatia de melancia Mas ainda assim Enfiar uma fatia de melancia inteira Na boca não dá Você tem que ir Cortando os pedacinhos Não é verdade? Não dá pra enfiar na boca Uma fatia de melancia Mas alguém gosta aqui de suco de melancia? Quem gosta disso é bom demais Precisa nem botar açúcar Né, Dona Eliette? Não precisa Você toma natural Aquele suco Preste atenção Deus É essa melancia inteira Uma ilustração pra você entender Jesus é a fatia Pra você conhecer Deus Né, se relacionar com Ele Através do seu filho Jesus O Espírito Santo É o suco da melancia É, tem toda a essência da melancia inteira nele O suco E ele tá aqui Acessível Agora tem gente que não gosta de suco de melancia Não gosta de melancia Não bebe Eu gosto e bebo Coma melancia Preste atenção O que eu quero dizer com isso? A grande questão aqui É você se relacionar com o Espírito Santo É você conhecê-lo É você desenvolver o seu relacionamento com Ele O relacionamento entre um homem e uma mulher Não é só viver junto Debaixo do mesmo teto Não é só colocar uma aliança no dedo, não Tem que conversar todo dia Tem que aprender A conviver um com o outro É se conhecendo Descobrindo os sonhos Os anseios do coração Amando e sendo amado Preste atenção Relacionar-se com o Espírito Santo é assim Como você se relaciona com uma pessoa Com uma o quê, gente? Pessoa Com uma pessoa O Espírito Santo é uma pessoa E nós estamos aqui nesse mês de julho Separando Pra buscar o Espírito Santo Pra se encher do Espírito Santo Pra se relacionar com o Espírito Santo Se Ele é uma pessoa Ele fala Diga, Ele fala Ele fala Eu não tenho tempo Pra ler pra vocês O capítulo 14 de João Mas eu recomendo O capítulo 15 de João E o capítulo 16 de João São três capítulos Que fala muito Jesus fala muito Sobre o Espírito Santo Alguém como eu Gostaria De se relacionar mais ainda Com o Espírito Santo Então tá lançado o desafio Quando você voltar pra casa Tiver lá deitado na sua cama Às vezes você não sabe nem o que ler Ai, não sei Não sei o que eu vou ler hoje Você vai lembrar dessas minhas palavras Eu vou ler O que o pastor recomendou João capítulo 14 15 e 16 Jesus falando do Espírito Santo Diga a glória a Deus E o que que Jesus fala tanto ali Pastor Sobre o Espírito Santo Fala que Ele é uma pessoa Você não se direciona A um objeto como uma pessoa Jesus se direciona ao Espírito Santo Como uma pessoa Não como uma coisa qualquer Um objeto, não Jesus se relaciona E fala do Espírito Santo Como uma pessoa Sabe o que que falta Pra nós nos relacionarmos Com o Espírito Santo Instrução Discernimento O que que é discernimento Discernimento É percepção espiritual Preste atenção Quem tem algum pescador aqui Gosta de pescar peixe Quem é pescador Já tem um jeito Ele percebe na água Eu tenho uns amigos pescadores Ele diz Olha, tá ali Tem um grande ali Joga ali Eu falei Mas aonde moço? Não sei Não tô enxergando O pescador Ele tem percepção Assim é o crente Exercitado no Espírito Ele percebe O Espírito movendo O Senhor tá falando O Espírito Santo Tá movendo aqui Gente Algo poderoso Aí quem é natural Fica procurando Quem é espiritual Fecha os olhos Porque a experiência Com Deus Não é de fora Pra dentro Mas é de dentro Pra fora A palavra do Senhor Diz que do teu interior Fluirão rios De águas vivas Fluirão Diga fluirão Vai fluir Vai fluir Fluirão Fluirão Quanto mais flui Mais forte é Quanto mais flui Mais transbordante é Aleluia Eu venho de uma região Do Brasil Ah Onde os rios São caudalosos Rio Negro Rio Amazonas Alguém já ouviu falar? Tem algumas Partes do rio Que você olha assim E você procura A outra margem Você não acha Você não vê Aí é você Quem escolhe Você ficar Naquele Corregozinho Né? Você ficar Naquele Corregozinho Aquele fio de água Que não dá nem Pra tomar banho E ficar ali Entretido Ou você Escolhe Mergulhar No rio Negro No rio Amazonas E nadar Eita meu pai O que que você escolhe? É você quem escolhe Como você se relaciona Com o Espírito Santo Faz toda a diferença Na Bíblia nós vemos Que o Espírito Santo Ele tem emoções Ele fica triste Ele fica alegre Ele tem intelecto Ele pensa Ele tem vontade Ele diz Ele compartilha Conosco Qual é a vontade Dele Isso é algo Maravilhoso Eu gostaria De compartilhar Com vocês Como o Espírito Santo Opera Por que que nós falamos Que ele é uma pessoa? Eu quero ler com vocês Apocalipse Capítulo 2 Versículo 7 Primeira coisa O Espírito Santo Fala Apocalipse 2 7 Quem tem ouvidos Ouça O que o Espírito Diz Às igrejas Quem que está falando aqui? O Espírito Santo Diga É o Espírito Santo Alguém já tentou Desenvolver uma amizade Com alguém Mudo Calado Você até insistiu Pois é Rapaz O dia está bonito Hoje Né? É E vem cá Olha só Não vai chover não Eu acho que vai ser Só o dia É Pessoa não relaciona Não fala Qual é a sua tendência? Não conversar mais Com essa pessoa E se eu falar Que às vezes O Espírito Santo Quer falar com você Mas você o ignora Com certeza Você já deve ter sido Ignorado Falando E alguém te ignorou Que você estava falando E se nós Pensarmos aqui E avaliarmos E se nós não estamos Ignorando A voz do Espírito Santo Querendo falar Conosco Atos Capítulo 13 Versículo 2 Atos Capítulo 13 Versículo 2 E servindo eles Ao Senhor E jejuando Diz O Espírito Santo Quem que disse? O Espírito Santo Diz O Espírito Santo Falou com eles Diga O Espírito Santo Fala Mas forte Ele fala Agora a pergunta Que não quer calar Há quanto tempo Você não ouve A voz do Espírito Pode dizer misericórdia Pastor Misericórdia Amém Por isso que nós estamos Separando esse mês de julho Para ouvir o Espírito Santo Porque Ele fala Ele é real Ele é verdadeiro Ele está aqui E Ele quer falar Com você Meu irmão Minha irmã Você não está por acaso Nesse culto Nos acompanhando Nessa transmissão O Espírito Santo Fala Mas Ele fala Com quem quer ouvi-lo Quem quer ouvir O Espírito Santo Aqui? Eu quero Ah como eu quero Eu só cheguei até aqui Hoje irmãos Porque eu sempre ouvi O Espírito Santo Mas eu sei que Quanto mais Eu busco Mais Ele quer falar comigo Mais Ele quer me direcionar Tem mais Ele intercede Ah pastor Eu queria tanto alguém Que intercedesse por mim Romanos capítulo 8 Versículo 26 Também O Espírito Santo Semelhantemente Nos assiste Em nossas fraquezas Porque não sabemos Orar como convém Mas O mesmo Espírito O que Ele faz? Vamos lá Todos juntos Intercede por nós Sobremaneia Com gemidos Inespremíveis Ele nos assiste Ele está conosco Ele opera Na nossa vida Ah como Ele flui em nós Através de nós Meus irmãos E Ele intercede por nós Quem fica feliz aqui Por saber que tem um intercessor Que ora por você Meu Deus Ele intercede por você Ele ora por você Ele busca Você em todo o tempo Esse é o Senhor Esse é o Senhor A quem nós servimos E buscamos Ele também testifica João capítulo 15 Versículo 26 Pastor o que é isso? Ele dá testemunho de Deus Para nós João 15 26 Quando porém Vier o Consolador Que eu vos enviarei Da parte do Pai O Espírito Da verdade Que dele Procede Esse dará Testemunho De mim Uau O próprio Espírito Santo Testemunha Da parte de Deus Da parte de Jesus Para você Da parte de Deus Sabe Enchendo você Falando Daquilo que você Precisa conhecer A respeito de Deus Gente O Espírito Santo É maravilhoso Nós não somos Órfãos Nós não estamos Aqui sozinhos Ele está conosco Ele fala conosco Ele testifica Sabe o que ele faz também? Atos capítulo 8 Versículo 29 Ele nos guia Atos 8 29 Tudo é Bíblia Eu estou lendo Bíblia Para você Então diz o Espírito O Espírito A Filipe Aproxima-te Desse carro E acompanha-o Olha aqui O Espírito Santo Guiando Filipe Filipe não era pastor Não era apóstolo Sabe porque ele era Um evangelista Até para evangelizar Nós dependemos Do Espírito Santo Sabe porque Que você não tem Evangelizado Você não abre a boca Para falar de Jesus Porque falta ser guiado Pelo Espírito Aqui Filipe Recebeu a instrução Aproxima-te Desse carro Esse carro aqui Não é um carro Igual nós temos hoje Na atualidade Era uma carruagem E Filipe se aproximou E evangelizou E ganhou uma alma Para Jesus Alguém pode dar glória a Deus? Em Atos capítulo 16 Versículo 6 Atos 16, 6 Ele ordena Ele traz direção Clara Às vezes nós precisamos tanto Ai pastor Não sei o que fazer Eu não sei que direção tomar Se eu vou para a esquerda Se eu vou para a direita Quando você é guiado Pelo Espírito Santo Ele te ordena Faz isso meu filho Segue aqui Que coisa maravilhosa Atos 16, 6 E percorrendo a região Frígio Galata Tendo sido impedidos Pelo Espírito Santo De pregar a palavra na Ásia Passa Defrontando Mísia Tentavam ir para a Bitínia Vamos ler juntos Mas o Espírito de Jesus Não permitiu Meu Deus Eles foram impedidos Pelo Espírito de pregar na Ásia Alguém já ouviu falar da Ásia? Já viu o tanto de idolatria Que tem ali? Olha aí O Espírito Santo Não, não vai lá Impediu eles Que coisa não? Como é bom Ser guiados Pelo Espírito Santo Em João 16, 13 Ele nos conduz Toma-nos pelas mãos E nos conduz Quando vier porém o Espírito da Verdade Vamos ler juntos igreja Vamos lá Ele vos guiará A toda a verdade Porque não falará por si mesmo Mas dirá tudo o que tiver ouvido E vos anunciará As coisas deão Que hão de vir Jesus está voltando Ontem eu conversava com o irmão Falei para ele Jesus está voltando Jesus está voltando Os sinais anunciam a sua vinda Sabe tudo isso que nós estamos vivendo Guerra Rumores de guerra Pandemia Doença Essa confusão toda aí Jesus está voltando E quem aguarda a vinda do Senhor Precisa ser guiado pelo Espírito Porque o Espírito Santo É quem anuncia A vinda dele Quem não quer ser pego Desapercebido aqui Levanta a mão Pastor eu não quero ser pego Despreparado A dica De ouro Para você Seja guiado pelo Espírito Quem é guiado pelo Espírito Não pode ser enganado Dantas Não pode Felipe Não pode Não pode É o Senhor Que o conduz É o Senhor Quem o direciona Ele nomeia também Como assim Ele levanta líderes Na igreja Levantar líder Não é arrumação De pastor Não Sabe Não é ideia de homem Para expandir a igreja Não É uma ideia De Deus E quem faz isso É o Espírito Santo É Atos capítulo 20 Abre aí a sua Bíblia Atos 20 e 28 Marque na sua Bíblia Esses textos Olha só o que que diz Atendei por vós E por todo o rebanho Sobre qual o Espírito Santo Vos constituiu Bispo Quem me constituiu Bispo Pastor Nessa igreja Foi o Espírito Santo Não foi eu Quem conduz Guarde isso A constituição Dos novos líderes Novos supervisores É o Espírito Santo Eu apenas reconheço O presbitério Apenas reconhece Quem constitui Irmãos O Espírito Santo Então muito cuidado No trato Com o líder Acho ele muito fraco Esse aí fala muito errado Não vou com a cara desse Cuidado com essas coisas Porque quem constitui É o Espírito Santo Para quê? Para Vamos ler juntos Igreja Vamos lá Para pastorear-lhes A igreja de Deus A qual ele comprou Com o seu próprio sangue A igreja de quem? Do pastor John Richard A igreja de quem? Do pastor Aloysio Não A igreja de quem? De Deus A igreja de quem? De Deus Quem que constitui Os novos líderes? O Espírito Santo Ele separa Ele separa Pastor pode acontecer De levantarmos alguém Que não foi o Espírito Santo? O Espírito Santo Pode acontecer sim Por isso que a gente ora Por isso que a gente jejua Para que não aconteça Pastor e por que que tanto líder Faz coisa errada? Pastor Olha As pessoas mudam o coração Quem concorda comigo? As pessoas mudam o coração Olha Lembra de Judas? Andou três anos com Jesus Mudou o coração dele Se perdeu Roubava O dinheiro Da bolsa Traiu Jesus com um beijo As pessoas mudam o coração Sabe irmãos Eu tenho aprendido ao longo Da minha caminhada Tudo que você deve guardar Guarde o seu coração Você que é novo Convertido Escute Guarde essa paixão Pelo Senhor Guarde esse anseio Pela sua glória Guarde o seu coração Para continuar amando a palavra Lendo a palavra Guarde o seu coração Você que é crente velho Cuidado Para você não se acostumar Ah não Já ouvi isso aí Espírito Santo Estou acostumado com ele Cuidado Guarde o seu coração Que a gente nunca se acostume Com a presença dele Pelo contrário Que a gente anseia Pela glória dele Pelo mover do Espírito dele Sempre É por isso que a Bíblia diz Quem não for como uma criança Não poderá entrar no reino de Deus Já viu? Por que uma criança? Vou te dar uma dica A criança é espontânea Ela fala facilmente Eu te amo Há quanto tempo você não diz Para o seu pastor Pastor eu te amo Quem mais me fala Que me ama Sou o novo convertido Pastor Me cai Me dá um abraço Aí vão ficando velhos Não fala mais que ama Não fala mais que gosta Nunca mais fala Pô pastor Que palavra abençoada Não fala O líder O seu líder está ali Discipulando você Ô meu líder Vem cá O novo convertido É espontâneo Mas o crente velho Vai ficando É igual o menino Quando vai crescendo Ficando adolescente Juvenil Adolescente Ô pai Não me veja não Meus amigos estão aqui Acaba com esse negócio Vem cá Sabe o que é isso É espontaneidade Não perca a sua espontaneidade Na presença do Senhor No fluido espírito Ele está aqui Ele está falando com você E ele está falando Rai Ele está falando Grazi Não para ficar acusando a gente Mas ele está aqui Ele está falando Porque Ei Vamos relacionar Eu tenho algumas coisas Para te dizer Eu tenho algumas direções Para te dar Para te não perder tempo Alô Ô tem alguém aí? O Espírito Santo Está aqui E um detalhe Ele é habitação nossa Ele habita Dentro de nós Vou ler só mais um Efésios capítulo 4 Versículo 30 Vamos ler juntos E não Entristeçais O Espírito De Deus No qual Foste Selados Para o dia Da redenção Não o quê? Entristeçais O Espírito Santo Olha eu faço Eu faço de tudo Para não entristecer A minha esposa Mas ainda assim Às vezes eu entristeço Eu faço de tudo Para não entristecer O meu filho E na fase que ele está De idade Ele quer tudo Ele não sabe ouvir não Aí ele chora Para ouvir o sim Eu falo não Não meu filho Não Não E eu tenho que sustentar o não Porque a palavra do crente É sim Sim Não E aí É difícil Precisamos aprender A ouvir o não Do Espírito Santo Mas esperamos Apenas O sim Se você só espera O sim Do Espírito Santo Você é infantil Você é criança Se você quer fazer Viver a sua vida Do seu jeito Você não pode ser guiado Nem guiada Pelo Espírito Mas se você quer ser guiado E guiada pelo Espírito Você abre mão Da sua vontade E você diz sim Espírito Santo sim Mesmo eu não querendo Mesmo eu não estando afim Eu digo sim Espírito Santo guia a minha vida Espírito Santo toma o controle Da minha vida Nós estamos hoje diante da mesa do Senhor Sabe o que significa essa mesa? Significa que alguém E esse alguém é chamado Jesus Permitiu-se Ser guiado pelo Espírito Sabe por que que Jesus foi até o fim? Por causa do Espírito Santo Sabe por que muitos de nós não conseguimos ir até o fim? Caminhando como igreja Vivemos mudando de igreja Vai para uma e vai para outra Sabe por que que nós não conseguimos? Eu vejo irmão Eu já sou um crente maduro Tenho algumas infantilidades Mas pela minha maturidade Eu fui constituído bispo Eu sou pastor de pastores Eu acompanho o Estado O Estado do Espírito Santo Eu dou cobertura Mas eu percebo Porque eu acompanho líderes Até ano passado eu liderava a célula E eu vejo As pessoas não querem ficar mais nessa célula Pastor Mas por que? Eu não vou com a cara do fulano Eu não quero mais esse líder Eu não quero ir para ali Porque a fulana está ali Eu falo Então muda Aí eu mudo Aí dá problema lá também Aí volta para cá Vai para ali e fica Aí eu fico olhando Criança Crente de criança Infantil E por que? Porque que não consegue Ir até o fim Porque Falta maturidade E a maturidade Sabe como que ela vem A maturidade cristã? Quando nós amadurecemos O nosso relacionamento Com o Espírito Santo Sabe por que? Que as vezes as coisas Estão difíceis para você Religiosamente falando É uma canseira de alma Religião para você E você está cansado Seus filhos estão cansados Porque está faltando o novo E o novo Ele é velho Mas ele é renovado Pelo Espírito Santo Você não precisa De nada novo Não Você precisa ser Cheio do Espírito Você precisa ser Cheio do fogo do Espírito Seja cheio Do fogo do Espírito Ah meu irmão Nunca mais tu vai achar As coisas velhas Nunca mais tu vai achar A canseira O teu filho E você vai olhar Menino O que que é isso? É o fogo do Espírito Eu me converti No auge Das baladas Das iluminações Sabe das músicas Mais dançantes Se eu me converti Nesse período Muitos amigos Me convidavam Para festas E eu me converti Numa igreja Que não tinha isso aqui não Isso aqui a gente fez Esse ano Para melhorar a transmissão E fica melhor Tá irmãos Não tinha Era só iluminação Uma igreja mais tradicional Mas tinha o fogo Do Espírito lá Quem quer dançar Vai para uma discoteca Quem quer usar droga Vai para a boca de fumo Mas quem que é Deus mesmo Vai congregar na igreja Com a igreja Quem quer ser cheio do Espírito mesmo Vai congregar na célula Vai estar envolvido Inserido Vai comer do pão E beber do vinho Vai se alimentar do Senhor Não tem prazer com outra coisa Enchei-vos do Espírito Não vos embriagueis com vinho O qual há de solução Você se perde Mas se embriague do Espírito Ah, eu quero dizer para vocês Eu quero me embriagar esse mês Eu quero me embriagar Eu quero me encher do Espírito Eu quero Eu não quero que seja apenas Uma frase de efeito Uma campanha O mês do Espírito Santo Né, Carlos? O mês O poder do Espírito Santo Ei, vamos, igreja Não Eu quero que seja Na minha vida Eu estou convidando você Eu sozinho Eu não consigo carregar todo mundo Eu consigo aqui jogar lenha Né, tacar fogo Mas se a lenha for ruim O que que acontece, irmãos? Difícil de acender, né? Você é uma lenha ruim Um carvão ruim De pegar fogo Ou você é um carvão bom De pegar fogo Eu conheço aqui Uns que são carvão Bom de pegar fogo Eu conheço aqui Uns carvão que são Ruins de acender Mas não fica triste, não Fica aqui Que tu vai pegar fogo, meu irmão Quem já viu o carvão ruim De acender? Cadê o churrasqueiro gaúcho aqui? Pega fogo Tem hora que ele não aguenta Tem hora que Pum Ele incendeia mesmo E pega fogo Esse é o poder Do Espírito Santo Quem reconhece o Espírito Santo Na sua vida Nesse lugar Eu quero te convidar Você ficar de pé agora Por favor Não converse Que agora você vai Bater um papo Com o Espírito Santo Agora você vai Conversar com o Espírito Santo Alô? Quem entendeu Essa mensagem Quem entendeu Que o Espírito Santo É uma pessoa Você vai se relacionar Com ele Não passeie Não saia do seu lugar Nós vamos Invocar a presença De Deus Vamos fluir No Espírito Ele está aqui Eu te convido Agora nesse momento A você fechar Seus olhos Feche os seus olhos Agora Por que pastor? Eu preciso fechar Meus olhos Para você não se distrair Com mais nada Sim Para que você Se volte Para o seu Espírito E perceba Discirna O Espírito De Deus Nós ainda não vamos Cantar música Não Vamos apenas Dedilhar com os instrumentos Mas você aí Vai começar agora A falar com ele A falar com o Espírito Santo A reconhecê-lo Na sua vida Você vai começar Falando Espírito Santo Eu te reconheço Na minha vida Eu te reconheço Como uma pessoa Que tem emoções Atitudes Que quer se relacionar Comigo Você vai dizer Para ele Espírito Santo Eu também quero Me relacionar com você Aleluia Diga para ele agora O Espírito Santo Não é uma força Impessoal Não é uma Gravidade Um magnetismo Não Ele é uma pessoa Ele tem atributos Ele tem personalidade Relacione-se com ele Agora Porque ele é um ser divino Também E não podemos Ignorá-lo Não podemos Isso vai fazer Toda a diferença Na sua caminhada Cristã Fala com ele Igreja Eu quero ouvir o balbúcio Da voz da igreja Falando com o Espírito Santo Oh Ele está aqui Ele está aqui Flua Checa Talabassuri Andelebar Fale Oh Espírito Santo De Deus Fica a vontade Entre nós Espírito Santo Envolve cada um Senhor Envolve cada um Senhor Desde o mais novo Até o mais velho Deixa fluir Meu irmão Deixa fluir Perceba ele Sinta a presença dele Olha aí Oh Oh Espírito Santo Checa Talabassuri Andalabassu 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 Checa Talabassu Deixa fluir Isso igreja Adora Ele é eterno Ele existe Desde o princípio O Espírito Santo Ele é poderoso Ele é poderoso Para fazer Na sua vida O Espírito Santo É Deus Ele está aqui Reconheça-o Reconheça-o Em nome de Jesus Rompa 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 com a frieza Rompa com a indiferença Aqueça seu Espírito Aqueça o seu Espírito Crente calado É crente oprimido Crente cheio do Espírito Ele fala Ele fala Fala com Deus Deus está aqui Deus habita em você Falta pouco meu irmão Falta pouco minha irmã Vai Insiste Ora 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 Seja cheio dele Seja envolvido por ele Pastor Eu não estou sentindo nada Preste atenção Creia Se aproprie Da presença dele Ele toca você Nessa hora Seja tocado Pelo Espírito Seja tocado Pelo Espírito Oh Espírito Santo De Deus Pelo Espírito Nós estamos aqui Tão sedentos de Ti Venha, ó Deus Venha, ó Deus Enche este lugar Eu desejo Pegue as suas mãos Não fique diferente Adore de todo o seu coração Pegue as suas mãos E fale com Ele Faça desse canto Com a sua oração Nós estamos aqui Tão sedentos de Ti Venha, ó Deus Venha, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Então Ele Enxergará Teu coração É o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Tua glória Contemplar Então vem me incendiar Meu coração É o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Tua glória Contemplar Aleluia Ele é uma pessoa Ele fala com você Te damos honra Te damos honra Te damos glória Proclame Teu é o poder Seja cheio do Espírito Te damos honra Te damos honra Te damos glória Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Te damos glória Te damos glória Te damos glória Te damos glória Teu é o poder Então vem Assim vem Amém Então vem Então vem Incendiar Meu coração É o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Contemplar Então vem Então vem Então vem Incendiar Meu coração É o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Contemplar Tua glória Como o som Como o som Como o som de muitas águas Como o som de muitas águas Abra a sua boca Abra a sua boca E reconheça o Espírito Santo Na sua vida Diz pra ele Espírito Santo Me guia Espírito Santo Me direciona Espírito Santo Eu quero Eu quero Eu reconheço o Senhor Na minha vida Fala comigo Me conduz Testifica No meu coração Fala comigo Espírito Santo São C Blue Amém Guia Contemplar Teu é poder, assim me amei. Não pare, não pare, insista! Te damos honra, te damos glória. Teu é poder, assim me amei. Te damos honra, te damos glória. Teu é poder, assim me amei. Te damos honra, te damos glória. Teu é poder, assim me amei. Aleluia! Glória a Deus! Olha pra mim, olha pra cá, deixa eu te falar uma coisa. Nós não paramos. Nós vamos insistir mais um pouco. Mas eu preciso te falar uma coisa. Preste atenção. Nós estamos diante da mesa do Senhor. Sabe o que significa isso aqui? O sangue de Jesus derramado. Sabe o que significa isso aqui? O preço que Ele pagou, Gilberto. De ter ido até o fim. No propósito de Deus. Sabe o que está faltando aqui? Olha pra mim. Você derramar seu sangue. Que é isso, pastor? Você entendeu o recado? Sabe o que levou Jesus a derramar o sangue? Por mim? E você ainda sendo pecador? Ele era guiado pelo Espírito. Sabe o que está faltando pra você se negar? Não é só tomar o cálice no culto de ceia, não. Que isso seja um símbolo de prática na sua vida. É se negar mesmo. Pastor, mas dói. Pastor, vai doer. Eu não quero, eu não quero, eu não quero. Jesus orou no Gé de Sêmane. Deus, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero. E sim como tu queres. Quantas vezes ele orou? Três vezes. Quantas vezes o apóstolo Paulo orou pra ser livre de um espinho na carne? Três vezes. Contudo, não seja como eu quero. E sim como tu queres. Que ao tomar do cálice hoje, não seja apenas um símbolo ritual religioso. Mas que seja o ritual da sua vida. Que seja um marco. Pastor, eu não consigo, eu sei. Amanhã vai começar tudo de novo. Ei, psiu. O que é impossível pro homem, é possível pra Deus. Ele opera o impossível na sua vida. Ele quem? O Espírito Santo que tá aqui. Quantos reconhecem que o Espírito Santo tá aqui, levanta a sua mão. É Ele quem tá aqui. Sabe o que fez a diferença na vida de Jesus? Pra Ele ter chegado até aqui? É porque Ele era cheio do Espírito. Sabe como nós somos cheios do Espírito? Não é calado, gente. Você já viu um torcedor torcendo pro seu time de futebol calado? Ó, sai de perto de mim. Quando é Brasil jogando. Ou o Vasco. Ah, pastor o Vasco. O Vasco é meu time. Daí. Aí quer encarar. Eu torço mesmo. Mas olha. Acima de meu time é o Senhor Jesus. Quando é pra abrir a boca, eu abro a boca mesmo. Eu quero é Deus. Sabe o que vai fazer a diferença na sua vida? Você romper com esse pecado, com esse orgulho, com essa soberba. Você romper com essa vida religiosa cansada, cansativa. É sendo cheio do Espírito. Eu vou te dar mais alguns minutos. Porque eu sou um pastor insistente. Quem que já percebeu que o pastor é insistente aqui? Levanta a mão. Graças a Deus. Ó. Tem que moer. Pastor, minha perna tá doendo. Ei. Não doendo mais que o corpo dele. De lacerado na cruz. Pastor, tô cansado. Pode sentar. Você é livre. Mas em pé. Te dá um posicionamento de soldado. De clamar. Sabe? De orar. De rasgar o coração. É impossível sentir o Espírito Santo sem ter nenhuma expressão. Eu já vi gente rolar no chão. Gente correr. Gente babar. Gente chorar. Gente rir. Esse mês de julho. Nós vamos buscar o poder do Espírito Santo. E o poder dele tá aqui. Tá onde, pastor? Dentro de ti. Deixa fluir. Deixa fluir. Vamos lá. Fecha os olhos. Ora. Erga a sua voz. Fala pra ele. Espírito Santo eu quero. Espírito Santo eu creio. Erga a sua voz. Erga a sua voz. Não vamos cantar. Não vamos cantar. Vamos chorar. Ora. Ora. Fala com ele. Não para. Insista. Insista. Creia. 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 Ele vive. Ele vive aí. Ele vive em você. Chega talabás. Subiando alabás. Se cheio. Se cheio. Chega talabás. Subiando alabás. Sega cheio do Espírito. Casa de Deus. Casa morada de Deus. Te damos honra. Te damos honra. Te damos honra. Te damos honra. É sempre amém. Isso. Isso igreja. Te damos honra. Te damos honra. Deus. Te damos honra. Te damos honra. Te damos honra. Deus. É sempre amém. Amém. Te damos honra. Te damos honra. Te damos honra. Deus. Deus. 魂. Deus. Te damos honra. Deus. Aleluia. e a ceia do Espírito Santo para estreitarmos o nosso relacionamento com o Senhor de não ignorá-lo mais mas de reconhecê-lo na nossa vida, de ouvir a sua voz e ser guiado por Ele adora o Senhor nessa hora Deus 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 leva-me além a todas as alturas onde ouço a Tua voz fala de Tua justiça pela minha vida Jesus este é o Teu sangue Tua cruz mostra Tua graça quanto o amor do Pai que prepara para nós o caminho para Ele onde eu posso me achegar somente pelo o sangue que nos lava dos pecados que nos traz restauração nada além do sangue nada além do sangue nada além do sangue que nos faz brancos como a neve aceitos como amigos de Deus nada além do sangue nada além do sangue nada além do sangue nada além do sangue de Jesus de Jesus eu sou livre 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 nada além do sangue Nada além do sangue de Jesus Eu sou livre Eu sou livre Nada além do sangue Nada além do sangue de Jesus Aleluia! Aleluia! Olha pra mim Quero te dar um desafio Pra esse mês de julho Já que é o mês Que nós vamos buscar o poder do Espírito Santo Eu quero te desafiar A falar com o Espírito Santo todo dia A começar a acordar Antes de dar um beijo na sua esposa No seu marido Nos seus filhos Ao acordar você vai se lembrar E você vai dizer pra ele Bom dia Espírito Santo Meu guia Meu consolador Meu ajudador E vai dizer pra ele Espírito Santo eu te amo Espírito Santo me guia nesse dia Fala comigo Eu tenho prazer em ouvir a tua voz Posso ouvir um amém da igreja? Você se sente desafiado? Se sim, diga sim Amém? Mês de julho Nós vamos fazer isso Nós vamos buscar a presença E o poder do Espírito Santo Vamos reconhecer ele na nossa vida Vamos fluir muito nas células Tô combinando com os líderes hoje Da gente separar aí o maior tempo pra oração Pra ouvir o Espírito Santo falar Nos direcionar Nos guiar E ele vai fazer Quem crê diga amém Isso é pra quem crê Quem não crê Não vai ver Não vai sentir Não vai ouvir Não vai conhecer nada Mas se você crer Uma hora Deus vai morrer E aí você vai dizer Pastor moveu Pastor o Senhor falou comigo O Espírito Santo é real Vai ser poderoso Isso também nós vamos praticar Nos discipulados Vai ser uma experiência fantástica Eu quero te convidar A você levantar o seu cálice agora Liga pro alto o seu cálice E você vai repetir essa oração após mim Essa é a ceia do Espírito Santo Amém? Pra reconhecermos o poder do Espírito Santo Sobre as nossas vidas